O INEP sofreu um contratempo e está impedido de publicar as provas e o gabarito do Enem 2010. Mas será que o Enem vai ser anulado ou não? Tem gente que fala que vai ser anulado, tem gente que fala que não. Vamos ver, vou fazer uma análise para vocês. Qual é o grande problema que o INEP tem pela frente? É fazer outra prova para aquele pessoal das famosas provas amarelas com o mesmo grau de dificuldade da prova anterior. Ou seja, proporcionar isonomia, tratar todo mundo igual. Como que ele vai fazer uma prova com o mesmo grau de dificuldade? Ele tem uma arma estratégica, a teoria da resposta ao item. Então ele tem lá um banco de questões, todo ele analisado pela TRI e cada questão com o seu grau de dificuldade. Então a tese dele é de que com isso ele consegue fazer uma prova exatamente igual à primeira. Ele também tem uma outra arma fundamental, que é o princípio do interesse público. Então milhões de pessoas que foram bem no Enem, interessa a elas que o Enem seja preservado. É essa a grande arma do INEP. Então a justiça vai avaliar, por um lado, a isonomia que pode não ser tão absoluta e o interesse público. Então mesmo que o INEP não consiga proporcionar uma isonomia total, eu acredito que o interesse público vai prevalecer e o Enem vai acabar sendo validado. Falou, moçada?